O vento que está assoprando nesta fria madrugada É a razão dos meus delíos, sou nesta cama gelada Gelada por falta de alguém que sempre me aquecia Foi embora me deixando triste e delirando nesta cama fria Já é madrugada e a noite está fria Na cama gelada e eu sem ninguém Solitário em meu quarto Curtindo as dores que a vida tem A mágoa que estou sentindo Pouco a pouco me consome Até quando estou dormindo Meus lábios morduram seu nome Com o coração sangrando Esperanças são remotas Talvez um dia ela volta e faça reviver as esperanças mortas Já é madrugada e a noite está fria A cama gelada e eu sem ninguém Solitário em meu quarto Curtindo as dores que a vida tem A cama gelada e a noite está fria A cama gelada e a noite está fria